Por volta das 8 horas da manhã desta sexta-feira, uma motorista perdeu o controle do seu carro e mergulhou dentro do córrego Cubatão, na avenida Ismael Alonso Alonso. O acidente aconteceu após Nilza Goulart Ardivo sair do posto de combustível Joffer. Os bombeiros foram acionados e rapidamente socorreram a motorista e a passageira que também estava no veículo. Ainda não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas.